Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? É quem tá falando é o Patip, sejam muito bem-vindos ao quinto episódio da nossa série de Resident Evil Village Tem que começar a agradecer na Capcom, que forneceu antecipadamente pra eu poder produzir esse conteúdo pra vocês Além disso, dizer que no topo da descrição tem o link da playlist, ou seja, todos os vídeos de Resident Evil Village colocados na sequência certinha É só clicar e patiflixar, né? Patiflix and chill É isso, senhoras e senhores, esse é o quinto episódio, vamos que vamos, só pra critério de informação, eu tô aqui do lado da lojinha e tem um save aqui Eu não tinha visto, mas agora eu fui lá beber uma água, né, nesse próximo episódio aqui, e aí ficou mais visível pra mim Vamos seguir o baile, hoje é dia de explorar a cidadezinha, de novo, né, o vilarejo agora com a possibilidade de abrir novas portas Ponto importante a ser comentado, se você tá vendo esse vídeo, é porque aconteceu alguma coisa de interessante no vilarejo Eu não sei o que pode ser, mas tem alguma coisa interessante aqui, até por isso eu vou mostrar em vídeo Se eu explorar e ver que não tinha nada, que foi só tipo looting e foda-se Aí eu não vou nem encanar e corto essa parte aqui, tá, pra gente ficar mais direto e reto como o Patiflix Mas por enquanto a exploração do jogo tá gostosa, falando em exploração gostosa, sabe uma coisa que eu fiquei de ver? Se tem alguma maneira de aumentar o FOV, velho Nossa, olha isso aqui, nossa, eu vou muito tirar a oscilação, velho, isso aqui me dá um pouquinho de tontura, mano Ai, que delícia, velho, então tá bom Não, já melhorou Não, já melhorou muito, velho, nossa senhora Posso aumentar um pouquinho da velocidade, da mira Não, ficou bem melhor, tá bom Beleza Vamos explorando da esquerda pra direita, eu acho que é um bom caminho, né Por ali tem a porta aqui, a gente abriu atrás da igreja Tem coisa deixada pra trás Por aqui parece que tem um portão Vita nóis, é o corvo de seis asas ali, né Então já nem vou Puta, eu vou só pra marcar, será que consigo marcar esse pico? Só de eu tentar abrir, talvez Essa é uma criatura de seis asas, ó Foi bom, beleza Só pra marcar no mapa, é bom a gente ter isso aqui marcado pra depois a gente explorar com mais calma Eu vou fazer aquela exploração de labirinto, sabe Que é você botar a mão na esquerda da parede E ir andando em círculos que você sempre encontra Que porra é essa, velho? Gravado por NH No local, sem sinal de EW nem RW Meio de 10 Infiltramos o vilarejo Combatemos algumas armas biológicas Rastros de EW Nada de localização de RW 1 e 10 Base estabelecida na igreja Plano de operação Vasculhar laboratório Analisar amostra de mofo Infiltrar a fábrica What? Beleza, essa é a primeira chave que a gente vai poder É com a chave da insígnia de ferro Marcou um galo Ai Cara, então Eu não sei porque eu tô correndo atrás desse galo Mas é porque eu acho que ele vai Ah, nem ferrando, mano Porque eu acho que aquilo ali De alguma maneira vai virar comida, entendeu É, ó Aves Tá vendo? Eu ainda Ingredientes Entregue para o Duque Aqui Apareceu pra entregar ingredientes pro Duque Foi isso mesmo? Pior é que a galinha sumiu Tá, por algum motivo eu posso entregar pro Duque Ele me fornece alguma coisa Enquanto isso Está trancada pelo outro lado Essa cripta aqui Aquela ali tem grade Essa aqui tem grade Dá uma boa vasculhada agora Tá trancada pelo outro lado Ou seja Aqui é a saída de algum lugar Beleza Então é isso A gente vai sair por aqui Nada aqui mesmo, né Não Tem um buquê de flores e tal Beleza Então a gente vai explorar alguma coisa E vai terminar a nossa exploração por aqui Se eu abrir aqui pra esquerda agora Terra ao queivada Que é isso aqui Ponto de salvamento é na casa lá da galera Tudo explorado por aqui Eu posso descer Aqui eu preciso de uma gasoar E aqui tem uma fechadura Então vamos passar pelo portão Vamos virar à direita Nem fudendo Sério? Que eu venho pelo caminho fechado? Ah, é aves, né Se eu matar esse bicho aqui vai me dar mais Olha os bichos voando ali Ai, tem mais galinha por aqui Põe as duas Nice Sem gastar tiro agora Peguei Lutei Farmingzada, né Parça Mas é isso que tinha pra esse lado mesmo O lado certo é o outro Cara, eu não vejo motivo em voltar ali Só tem uma safe Tá tudo azulzinho Então já tá revelado tudo que era pra revelar A gente desce por aqui E atravessa pelos portões da igreja Porque ali o caminho tá Tapado Esperando sendo atacado Tô esperando ser atacado logo Mas tudo bem Ali é o pico com a gasoar Nossa Olha aqui, ó Bastante farming, hein, mano Bastante farming Cara, um dos negócios é Por aquele portão Dali, ó Será que é a casa da chaminé vermelha? Tenho aqui colocando o mapa Guys Senão eu não me acho, velho Ué Aqui é o da gasoar Que eu não tenho, né Caralho, mais um caminho fechado Mano, que saco Ah, mas agora pelo menos ele marcou, né Que o caminho tá fechado Beleza Aqui parece que tem alguma coisa também Trancada pelo outro lado Caralho, tá me tirando muito, né, mano Carroça caída por aqui Não vai dar pra passar Vamos ver por aqui Beleza Tem alguma coisa nesse lugar Munição Mais uma tranca, beleza Caralho, tá me dando essa máquina de tear aqui É assim que fala, né Máquina de tear Desgrama Animal de madeira Corpo Aqui era onde o homem da escopeta tava escondido, né Por que o homem da escopeta tava escondido, né Hm Uma porta, uma cabeça, uns bichos. Ué, eu voltei para esse lugar, é sério mesmo? Não, não é possível, eu tenho que dar uma passagem para outro canto. Aqui, mano. Caralho, não me dá mais passagem, velho. Que loucura, mano. Ali fechado, ali fechado. Até a aula levada ali eu peguei as galinhas, não tem passagem por trás. Ué, chat. Caralho, eu estou perdidaço, men. Perdidaço. Eu deveria ter um jeito de passar dessa carroça aqui, mas não tem como. É, mano. Ó, só voltando. Eu saí por ali, certo? Dei a volta por aqui, nananã. Ali é a porta que eu usei para ir para o castelo. Que não é o plano voltar para o castelo agora. O cemitério, a igreja tem coisa. Ali eu não consigo abrir. Olhei aqui, olhei aqui e não fui na casa. Agora eu cheguei nesse ponto. Esse ponto aqui eu não estou conseguindo passar, velho. Porque na verdade os lugares que eu precisava usar a minha chave eu não estou tendo acesso. Achar a casa da chaminé vermelha. O meu objetivo é achar a casa da chaminé vermelha. Isso aqui não é a casa da chaminé vermelha. É? Ouvi um grito vindo da casa da chaminé. Eu ia dar uma olhada, mas os destroços barraram o caminho. Vou ter que dar a volta. Quem diria que aquele buraco no estábulo ia vir a calhar? Se eu não tiver voltado até amanhã, é melhor ir para a casa da Luísa sem pai. Ok. Então é pelo buraco do estábulo mesmo. Ai, caralho. Eu acho que eu usei isso aqui na hora da treta e fechei... Ô, cacete. Que susto, hein, bicho. Caralho, esse aqui eu assustei, mano. Beleza. Buraco no estábulo. Salvou o rolê. Casa destroçada. Eu lembro de eu já ter passado por essa casa aqui, mano. A vez que eu vim aqui, eu não tinha como abrir o... Ali eu preciso de gasoar, mas eu tenho passagem para frente também. A vez que eu vim aqui, eu não tinha como abrir esse treco aqui, ó. Casa 07. Ah, qual será a casa da chaminé? Nenhuma dessas, hein, mano. Nossa, o que é isso? Look out the window. Olhe pela janela. Pô, não sei se eu estou afim, não. Nossa, um mega... Mega cadeado. Olhe pela janela. 0704... Ai, que susto da porra! Jogo troll. Jogo sacana do caralho, né, mano? 0704... 0807... 0408... 0704... 0808... É uma arma nova, mano. Uma nivela de macaco. Ai, que delicinha! Era isso que a gente estava procurando há muito tempo, né, manos? A gente tem uma arma nova agora, uma pistola 100% automática. Enquanto a gente tem ainda a nossa leme. Será que eu consigo, de alguma maneira, examinar essa arma? Ver mais ou menos? Ela tem 160 de poder de fogo. 160... E a minha tem... Eu prefiro dano do que tudo, tá, guys? E essa aqui está com 140 mesmo upgrade-izada, mano. Se eu tivesse, de alguma maneira, como tirar os bagulhos dela, eu tiraria, man. Vou atalhar essa arma aqui, então, que ela é melhor. Beleza. Agora vem. Agora pode vir, vai. Vamos, que agora eu quero que vocês venham. Ah, estão tirando, velho. Toma, bocão! Foda que esses que eu mato de sniper não dropa loot, né? Agora eu começo a ter mais coisas pra acessar. Isso é interessante. Estou abrindo todas as... Não. Como assim? Precisa de algum outro item aqui? Ué? Ah, não trola, hein, mano. Como assim, velho? Tudo me... Não é isso, mano. Manivela para operar macaco hidráulico. Tá, eu acho que ainda não... Será que isso é só uma parte do que eu preciso? Ainda não é tudo? Sei. Eu precisaria ver. Vou até chegar em mais algum lugar que... Ah, apesar que eu dropou o item mesmo assim, hein? O jogo foi inteligente. Dropou o item no lugar que eu alcanço. Rapaz, que situação horrível pra morrer, hein? Porra. Voltei pro estábulo? Vamos ver, tipo, aqui. Precisa de algum outro item. Ai, ai, ai. Nossa, eu fui meio burro, né? Eu acho que eu deixei claramente coisa pra trás. Claramente. Eu emocionei aqueles bichos ali em cima de mim? Ah, aqui, garoto. Vamos embora. É uma ideia bem ruim mesmo, né? Esse bicho vai estar em cima de mim, é impressão minha. E aí? Eu... Tá, acho que tem o caminho por aqui e tem o caminho por aqui pra passar. O Bunny tá latindo meio bravo, guys. Deve tá vazando aí, mas não liguem, não liguem. É foda, né, mano? Porque apesar do jogo deixar tudo muito aberto pra gente explorar e tal, ao mesmo tempo, tipo, tem um caminho só pra fazer, tá ligado? Quando eu vou entrar em possível close quarters, acho que é melhor puxar uma doze, assim. Tem bicho por aqui, eu tô ouvindo os barulhos. Ah, essa casa aqui é a que tem segundo andar? Ah, não, essa casa aqui é a que tem subsolo, né? Ah, nem ferrando que eu tomei dano desse porco, sério? Mais duas carnes, mano. Eu não sei qual que é desses alimentos cru que eu tô pegando, não. Mas tem alguma coisa a ver com o Duque. Estranquei mais uma passagem, mas eu acho que ainda não era pra... Ah, tá, não. Isso aqui é só pra volta mesmo, né, chat? Tem coisa pra achar por aqui ainda, mas... Mas esse é só um dos caminhos que eu ainda posso fazer por aqui. Eu preciso voltar por aqui, porque eu tô vendo de longe que tem um portão ali pra eu abrir. Esse é aquele primeiro caminho. Tô ouvindo, eles tão por aqui, velho. Olha aí, ó. Ah, mentira, hein, mano. Ah, cara, eu tô com mais um hit ainda. Tá trancada pelo outro lado. Tem bombinha. Ó, esse aqui é aquele primeiro caminho que a gente passou correndo pra cacete, né, mano? Mas você vê como foi bom até deixar as marcações... Ai, caralho. Que que é isso, mano? É um shield, mano. É um shield, mano. Nossa, o bicho é muito forte, bicho. Caraca! E esse é só tiro no peito, mano. Essa foi foda. Esse foi embaçado. Agora eu gastei bastante tiro, né? Mas depois eu vou passar no mercador e eu acho que aquele speckzinho de munição que ele vende também não é tipo infinito, tá ligado? É um só. É até bom eu ir comprando as muniçãozinhas dele também, porque eu acho que dinheiro, no final das contas, me parece que não é um negócio que eu vou passar muita necessidade, não. E isso aqui? Trancada devida a proprietário desaparecido. Bom, a gente tem essa casa pra entrar e a gente tem esse galinheirinho pra entrar também. Então eu vou usar a chave da insignia de ferro por aqui. É uma escada, velho. Roda de poço, é isso. A gente tá há bastante tempo procurando essa bagaça. Deixa eu ver por que eu subiria aqui, velho. Nossa, tem todo um caminho aqui por cima, né? Tá me levando pra mais um galinheiro. Mas aqui parece que é depois mesmo. Daqui a pouco eu venho aqui. Por enquanto eu acho que é naquela propriedade ali que eu tinha que ir. Poço não tem mais nenhum, né? Não. Nossa, eu abro muito o mapa, né, chat? Me desculpa, mas eu me perco muito, mano. Eu acho tudo meio parecidinho, tá ligado? Tudo meio labirinto. Magassoar de brinde. Eu tô de bebida. Ai, caralho. Tem uns que tanca, né, mano? Tem uns que tanca bem mais. Madalina corpo. Peguei um corpo de uma boneca agora. Nossa, que meia um sustão, mano. Cada briga é tensa, né, velho? Gente, vocês viram que toda vez que eu saio de uma briga eu saio respirando mais profundo? Porque, mano, eu seguro a respiração pra brigar com esses bichos, velho. A quem interessar possa. Devido à ausência prolongada do Luthier, fiquei com a chave da casa deles. Precisaram só vir falar comigo. Atenciosamente, Joseph Simon. Jardineiro dos Beneviento. Jardineiro, mano. Precisa achar o jardineiro, velho. Como é que tá dando aqui? Tá marcando a chave, pelo menos? Eu nem marco a chave que eu preciso. Então, o jardineiro ficou com a chave. Ali dentro tem, claramente, itens. Por algum lugar daqui, tem a casa do jardineiro. E o jardineiro ficou com a chave. Beleza. Pra não esquecer esse pico, mano. Vamos por aqui. Pra cá tem galhos. Então, só tem um lado pra descer. Mano, eu não faço a menor ideia ainda. Tipo, porque eu tô matando essas galinhas. Mas eu acho que vai valer a pena. Ah, tá. Fiz um atalho. Lembrei dessa aqui. Aqui a porta tinha que tava trancada do outro lado lá. Lembra? Tem mais galinha por aqui. Ó, tem mais uninha. Tadinha. Elas dão um último suspirinho ainda. É meio cruel matar as galinhas, mas tudo bem. Aqui temos aqui. Não, e um cristal grande, leque. Nice farming. Nice farming. Dá uma subidinha por aqui. Por algum motivo eu preciso subir nesse telhado de novo. Será ou será que é o mesmo telhado? É o telhado, mano. Ah, aqui é a casa da... Ué, aqui é a casa da chaminé vermelha, chat. Tô com preguiça dessa briga aqui. Bom, a tal casa da chaminé vermelha. Achamos. Tem nada aqui. Tem uma caixinha. Deixa eu ver o livro. Primeiro de fevereiro, sacrifiquei duas cabras para a mãe Miranda. Três de fevereiro, ofereci lã à mãe Miranda. Ela me orientou a encontrar uma lista de drogas e ferramentas nos próximos dias. Pra que será? Oito de fevereiro, nenhuma mensagem da mãe Miranda, mas o gado ainda tá agitado. Nove de fevereiro, fui instruído a levar os itens até a igreja da caverna ao nascer do sol, mas o que eu vi foi horripilante. Os quatro lords estavam lá e a mãe Miranda estava segurando uma criança. Ela sussurrou algo e tocou na criança. Não sei explicar bem, mas a criança virou um cristal branco. Então, ela não me segurei e perguntei por que ela faria algo assim. Mãe Miranda apenas sorriu pra mim. Esta é a criança escolhida. Ela voltará à forma original, aconteça o que acontecer. Então, ela deu um pedaço do cristal em um frasco a cada lorde e saiu. Esqueci de me curvar a mãe Miranda antes de fugir. Ai, estou tremendo. O que ela fez? O que é aquela criança? O que é isso aqui, velho? É um plano das chaves. A chave de asas é uma peça apenas. Três outras peças são necessárias para completá-la. Pera, mas eu sei. Eu sei. Como assim, mano? Eu tenho outra peça. Por que a gente está me deixando pegar? Opa! Examinar. Combinada com a chave de asas. Chave de quatro asas. Merda. Melhor ir atrás do Duque. Essa aqui não vai ser tão fácil assim, não, porque... Estou com duas curas. Uma gasoar. E agora que eu peguei o item chave, obviamente, né? Como vocês estão ligados, a regra é clara. Montou o bagulho. Horda. Dificuldadezinha inevitável neste momento. Eu vou destrancar esse portão. Ah, apesar que esse portão está perto... Ah, que bom, mano. Está perto da praça ali. Está suave. Aqui eu já olhei. Já. Esse aqui é um atalhozinho que, olhando para esse lado, ele dá para aquela rua... Ah, mas é para a mesma rua que eu destranquei, né? Então, beleza. O cemitério está por ali. Ali está a don... Ah, aqui já é a donzela de guerra, mano. Beleza. Aqui já é a donzela de guerra, chat. Minha vista está turma, mas acho que é porque eu estou meio machucado. Peguei a cabeça. Eu tenho dois itens. Agora a chave. Combinar com o corpo. Restaurador. Monte o tesouro inteiro. Essas são as que eu quebro, né? Por que será que dessa vez eu reconstruí ela? Estranho, né, mano? Beleza. Pegamos um dos poços. A gente tem mais poço para mexer aqui. Tem um dentro da igreja e tal, né? Cara, na real... Eu estou pensando em mandar a minha curinha. Eu vou mandar a minha curinha, mano. Porque eu estou muito machucado, velho. Estou preocupado com morrer, tá ligado? Não vou entregar de boa, né? Ali é de seis asas, né? Que eu precisava. Então eu sei que lugar ali eu vou só depois. Colar com dois orifícios. Cara, tem tesouros então. Por exemplo, esse colar. Que eu tenho que combinar com as paradinhas, mano. Então eu não vou, por exemplo, vender... Esse aqui está inteiro agora. Valiosíssimo. Vale uma grana. Mas tipo assim, a boneca eu não vou vender até eu completar ela. Ali é seis asas. Agora com as chaves de quatro asas eu abro tudo daquele lado ali, certo? Onde mais eu tinha que colocar a chave de quatro asas, mano? Lá na terra alequivada ali eu posso colocar um negócio no poço. Como é que eu estou de inventário, mano? Eu estou meio estabanado, né? De inventário. Deixa eu ver se eu consigo... Mano, se eu consigo terminar de fazer esse looting aqui. É pela igreja o caminho. Eu vou passar pela igreja. Eu vou fazer o caminho de fora lá. Já que esse aqui já, né, praticamente é o episódio de exploração da vila. A gente vai fazer a exploração completa, mano. Eu não quero deixar muito... Assim, é o que eu falei. O jogo está me dando muito recurso. Tá ligado? Então tipo, não é como se estivesse faltando coisa para o combate. Isso não é um negócio que eu estou passando. Por fora. O que é que eu estou passando? O jogo está aberto para bater nesses bichos, mano. Ai! Cacete. Está demorando para eu tomar um hit mais servido, mano. Beleza, foram todos. Bicho chato, né, mano? Eu vim aqui... Nossa, estou vindo um porquinho aqui do lado. Fiz todo esse caminho e foi bom, ó. Porque eu tinha item para cá. Colar da Luísa. Trinta balas para a pistola. Projéteis explosivos. Ou seja, já sabem que a arma está chegando aí, né? E por aqui falava que tinha um poço. E tem mesmo um poço, ó. Só que eu tenho que pular essa parede quebrada aqui. Será que eu consigo pular de volta ou só? Não. Eu lembro que essa aqui foi o muro que eu pulei para entrar, né? Caralho, é um pouco resistente, mano. Carne de qualidade. Nice. Já vamos mandar aqui a roda do poço. Três bombinhas de tubo. Bom, foi bom vir aqui explorar. Eu tenho mais um poço ali que eu tenho acesso. Então, eu vou fazer ele. Como que eu chego ali pelo melhor caminho? Eu não sei, mano. E aquele ali é o último poço que falta? Talvez. Porque depois eu consigo abrir pelas outras portinhas por ali. Ah, agora eu consigo descer a ponte lá atrás também, né? Na ponte elevadíssima. Eu acho que eu consigo, mano. Ou será que essa roda é só para poço? Eu não sei. Essa arma aqui eu queria poder fazer uns upgrade nela, mano. Ela dá mais dano, né? Então, eu prefiro ela que a outra pistolinha. Um dos poços é ali, mas eu não consigo passar por aqui, porque ali é a parte das galinhas. Como será que eu chego naquele poço mesmo? Acho que é pela volta inteira, né, chat? Caralho, mano. O rolê é complexo. O rolê é complexo. Acho que agora eu tenho que puxar todo esse caminho de volta por aqui. Cara, na moral. Acabei de me ligar que eu estou com uma gasoá, então finalmente eu vou poder abrir essa gaveta que está aqui. Uma das primeiras gavetas que o jogo falou. Olha, sua gaveta é arrombável. Vamos se livrar dela logo. Isso é uma espingarda. Not bad. Eita, tem coisa aqui. Não, você está brincando. Tem coisa aqui ainda. Como assim, velho? Caralho, mano. Essa aqui era a casa da véia, né? Eu achei, pelo menos, que era. Nunca foi? Não sei. Caralho, você está brincando que ainda tem coisa para explorar aqui. Não é possível, mano. Tem coisa ainda, chat. Eu não sei o que é, velho. Mais uma dessas salas que fala, ó, tem coisa. E eu falo, beleza, tem coisa. Queria que tivesse coisa? Não queria que tivesse coisa, mas tem coisa. Será que eu consigo chegar lá naquele último poço ali? Porque a real é que eu meio que não lembro o caminho, mano. Nossa, full labirinto, né, velho? Caralho. Eu acho que esse aqui é o do galinheiro, né? Esse aqui mesmo, ó. Eu passei por baixo desse trator. Será que dá ainda? Beleza, mano. Nada deixado para trás. Ah, uma gasoar. Ok. Não, foi bom. Foi bom. Aqui, ó. Na casinha do lado, nessa aqui, ó. Tem alguma mesinha por aqui que dá para abrir com a gasoar, que eu estou ligado. É aqui, ó. Beleza. Pelo menos o jogo não é troll de falar, ah, não tem nada. Gastou só gasoar à toa. Sempre tem alguma coisinha, ó. Agora foi snipinha, filho. Worth demais. Ok, foi o maior rolê, mas valeu a pena, manos. Agora, se eu olho bem aqui, eu não vejo mais nenhum poço. Eu tenho esse lugar aqui que eu não consegui alcançar ainda, mas eu acho que agora por esse caminho daqui que vai abrir do lado do altar, eu consigo. Abre aquelas duas portas. Cara, farmingzão completo. Farmingzão completo da vila. Viro para cá. Foi um episódio mais ação do que qualquer outra coisa, né? A gente tem um pouquinho... Legal porque, tipo assim, dentro de uma pegada mais action, a gente teve toda a história do vilarejo, né? Como as pessoas se arrumavam. Nossa, eu só não consegui a chave do jardineiro, né? Talvez daqui a um tempo eu consiga ela. É aqui mesmo? É aqui mesmo, já levo para ele, já vou mandar um savezão, já vou explorar os fundos. E aí, Duke? Como foi? Descobriu alguma coisa? Achei isso. Agora me fala como revertei essa situação. Relaxe. Você terá que usar a chave e juntar todos os frascos da sua pequena Rose. E o resto dos frascos? São quatro no total. Você tem um e os outros Lordes estão com o resto. Por que o Duke está me ajudando? Lordes. Hum... Explicações. A mãe Miranda é a líder fria e calculista do vilarejo. Abaixo dela, há quatro Lordes. A primeira você já conheceu, Lady Dimitrescu. A segunda vive em um vale enevoado. Ah, eu lembro dela. A irmã Beneviento, que confecciona bonecos. Hum, da hora. Nenhum dos amiguinhos jamais voltou daquele casarão velho e embolorado. O terceiro é o Moreau. Uma criatura deformada que vive no reservatório passando os moinhos. Esses são os dois próximos que eu vou enfrentar. Esse é o único monstro que habita aquelas águas. O quarto e mais perigoso é o Heisenberg. Esse é bravo. Ele trabalha na fábrica perto do vilarejo. Hum... E o projeto? Digamos que certas partes da imaginação humana é melhor nem chegar perto. Oh yeah! É isso. O jogo já marcou tudo, velho. Se quer mesmo salvar sua filha, primeiro terá que juntar os quatro frascos. Vou lhe fazer um favorzinho. Marquei o paradeiro dos nords no seu mapa. Ainda há alguns tesouros pelo vilarejo. Creio que cada um se revelará muito útil a você. Por que está me ajudando? Ora, é parte do nosso atendimento de primeira categoria. Por favor, volte sempre. Está estranho pra cacete isso aí, velho. Mas tudo bem. É como se a prioridade dele fosse o dinheiro, né? É isso que eu vou tentar acreditar, né, meu parceirinho? Vambora. Você deseja fazer uma compra? Na verdade, o cliente tem... Ah, sim. Eu tenho você. Encontre bons ingredientes e os traga para mim. Cozinha de duque. Você abate, a gente cozinha. Peixe com ervas. Recompensa. A vida aumenta um pouco permanentemente. O dano recebido ao dano fedeiro se diminui permanentemente. A vida aumenta permanentemente. A vida aumenta bastante permanentemente. São quatro aves. Três carnes e uma cabeça carnuda. As cabeças carnuda eu não consegui ainda. Isso é interessante, hein, chat? Aqui, ó. A velocidade de movimento aumenta permanentemente. São três peixes e um peixe de primeira. Aqui... Cara, deixa eu ver, ó. Talvez o pilaf do céu e terra é um dos que eu tenho. Eu tenho as árvores e eu tenho a carne. Ah, não. Mas esse aqui, qual que é que aumenta a vida permanentemente? Esse aqui, ó. São quatro peixes, duas aves e três carnes. Mas pra isso eu preciso ficar meio que acumulando a comida, né? Só isso que é meio foda. Mas eu gostei de saber disso aqui. Fragmento de cristal eu posso vender. O cristal grande eu posso vender. O crânio de cristal eu posso vender. O crânio de cristal perfeito eu posso vender. A asa. Vendo. O olho de lazurita, não. Colar com dois orifícios. Não porque ele não tá pronto. Corpo da maladeira, não. A cabra de madeira. Vendo. E é isso. Vamos vender esses itens. Não, não. Ficarei feliz em comprar dois. Posso aumentar meu inventário. Ele vende 15 munições, ó. Ahn. Reduz a oscilação da arma. Preciso porque essa arma treme muito. Preciso. Tá. Armeiro. Eu posso aumentar o dano dessa arma. E a capacidade de munição dela. Eu vou gastar 16k, mano. Mas vale muito a pena, né, velho? Porque essa arma nunca vai ser tão forte quanto aquela, tá ligado? Só que ela ganha em outros pontos. Isso aqui vale a pena refletir um pouco, mano. Até a próxima. Meu inventário cresceu bastante já, velho. Deixa eu mandar um savezão brabo aqui. Cara, ele marcou muita coisa no mapa pra mim. Aquela caixinha. Deixa eu ver. Os lados aqui que eu já fui. Meio que eu... Eu sinto que eu já peguei tudo. Esse lugar aqui eu não peguei. Essa coleção do maestro aqui eu não peguei, velho. Arma da roda d'água. Arma da roda d'água. Coleção do maestro eu não peguei, mano. Eu consigo fazer a volta, né, também. Coleção do maestro. Cara, como que eu chego nesse lugar aqui? Tem bastante coisa, né, velho? O grinding do jogo é interessante, mano. Tipo, também, provavelmente, muitas dessas coisas eu conseguiria até não fazer, né? Mas como que eu tô de inventar, inclusive? Porque essas carnes ocupam um espaço meio chato, né, mano? Colocar elas todas aqui no canto. Colocar a bombinha por aqui. Ó, é tipo, eu tô com dois revólveres, tá ligado? Não faz sentido isso. Não faz sentido, mano, ficar com dois revólveres. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui e pegar aquela ponte lá. Ah, não é? Caraca, não é, velho. Pensei que era, mas não é, não. Ali é só do poço mesmo. É só de poços mesmo. Fui seco. Bom, também, claramente, não é, né? Um buraco gigante ali. Ah, mano, eu acho que eu vou dar essa última boteada aí. Não vou deixar itens pra trás, não, tá ligado? São itens bons, mano. São itens bem bons, velho. Essa chave não é decorada com uma criatura de quatro asas. Que, como não? Chave de quatro asas. Também é uma criatura de quatro asas. Qual que é a do corvo? Ah, tá. É mais um ornamento, ó. É, o jogo, ele é bem específico nisso. Ele dá essa falsa sensação, às vezes, de... Não sou linear, mas ele é bem linear, tá ligado? Muito bem, aqui vai abrir umas portinhas. Essa aqui, provavelmente, vai ser minha base agora por um bom tempo, mano. Deixa eu ver só, então, se eu consigo, de fato, fazer esse retorno. Aqui eu não vou conseguir chegar, né? Acho que ali não tem jeito mesmo. Mas aqui, nessa coleção do maestro, eu consigo, mano. Será que eu vou voltar a ter criatura aqui? É óbvio, né? O jogo não ia me dar de presente isso aqui, não. Por aqui que eu passo, por aqui, pulo aqui. Nessa casa da esquerda, mano. Eu vou tomar um sustão, porque vai ter algum bicho novo aqui, eu tenho... Ah, tá. Esse aqui é o que eu não consigo abrir. Deixa quieto. Já lembrei, já. Porque eu não achei a tal da casa do jardineiro, né? Beleza. Aí, pra lá, eu não tô vendo nenhum outro caminho também. Nem por cima, né, mano? Ali, o outro lado da cidade é um lado que eu vou depois. Beleza. Pensei que eu pudesse fazer mais um looting, um lootingzinho, mas não posso ainda. Quer dizer, tem essa casa desse jardineiro, né, mano? Essa casa eu não achei, velho. Seguimos, seguimos. Talvez valha a pena dar uma olhada com mais calma aqui. Mas eu não vou fazer isso hoje, não. Eu vou seguir o baile mesmo. A gente vai avançar e vamos ver mais ou menos o que a gente vai enfrentar daqui pra frente, né, manos? Pelo menos ter uma noção já dá. Ah, mano, eu ainda não decidi o que eu vou fazer com as armas, né? Deixa eu dar mais uma examinada nessa aqui. Essa aqui tem mais dois upgrades. 150, 160. Nunca será tão forte. Essa aqui... 170, 180, 190, 200, mano. A potência máxima dessa M1911, ela é muito melhor. Ela é muito melhor. É bizarro. É, meu irmão, sabe o que eu vou fazer? Quero te vender a minha outra arma, a minha leme. Tudo, tesouro, ingredientes, outros, recuperação, munição, armas. Porque eu vou usar a M1911 mesmo. Muito melhor, mano. Só capacidade de munição que ela tem menos, mas aí o bagulho é esse mesmo. Selecione suas armas com atenção. Vou vender e já vou fazer os upgrades com o dinheiro, entendeu? Já vou jogar o poder de fogo dela mais pra cima e vou aumentar a velocidade de recarga. E capacidade de munição, entendeu? Essa é a vibes. Segurar mercadorias é mais importante que tudo. Tudo mesmo, amigo. Esgotei. Esgotei. 15k eu compro um scope melhor. Isso aqui é pra leme. A leme eu não vou mais usar. A leme, inclusive, está à venda ali com as peças que eu pus. É isso aí, velho. Bom dia. Let's... Let's bora. Let's bora, velho. Eita, caralho. Já é lugar ruim de andar isso aqui, hein, mano. Apagar o alto da porra, mano. Muitas bonecas. Já sabemos quem que a gente vai enfrentar, né? Puta, é pior que eu preciso pegar aves e estou deixando esses corvos todos fugirem, velho. Muitas bonecas. Ih, caralho. Isso aqui está com cara de que vai na merda, hein. Ah, mas é o único caminho que eu tenho, hein, mano. É o caminho que temos. Vamos embora. Caralho. Caralho. Caralho, é um arrepio, velho. Que merda é essa? Meu Deus, que dó, velho. Não pode ser real. Eita, caralho. A Beneviento. Ela morreu de 1987 a 1996. Ela está morta já, a Beneviento. Que é a que eu estou pegando. Livre das cegueiras ou da carne, agora ela caminha pelo Vale da Morte. Que porra é essa? O que é isso aqui? Desista de suas memórias. O que está rolando? Cadê a caixinha? Eu queria abrir a caixinha, mano. Mas a caixinha ainda não dá pra abrir, né? Caralho. O Londresista de suas memórias. A primeira coisa que eu pensei foi a foto e eu estava certo, mano. Nossa, fodeu, mano. Nossa, fodeu, velho. Come with me, Ethan. Vem comigo, Ethan. Caralho, meu Deus, mano. Eu deixei coisa pra trás, porque eu pensei que eu estava vindo pelo caminho errado, quando eu tinha uma portinha pra direita lá atrás. E a real é que lá era o Extra. Casa Benevento. Chegamos na Casa Benevento, senhoras. É a da bonequinha lá. Caralho, eu estou com muito cagaço, irmão. Eu estou com muito cagaço, irmão. Porque, pelo menos, a Dimitrescu, eu já entendi, tá ligado? Tem uma hora que eu entendi qual que era a fita. Puta vida, mano do céu. Puta vida. Não, agora a gente chegou no lugar que é terror, mano. Agora a gente chegou. Não é lobisomem, não é bicho com foice, não, velho. Agora é boneca de porcelana, irmão. Isso é um terror, velho. O que é essa planta aqui, velho? Agora fodeu, mano. Agora fodeu, não. Agora fodeu. Agora eu não vou ter psicológico com isso aqui, não. Engraçado, quando ele troca rápido, ele fica com várias mãos. Ele fica com quatro mãos por um milésimo de segundo. Quando a gente puxa as armas muito rápido. Eu tô só tentando fingir que eu não tô com medo profundo, irmão. Caralho, meu parceirinho. Man, agora fodeu. Caralho, meu bem. Caralho, meu parceiro. Já tá azul, já não tem o que fazer aqui. Eu vi uns passos, mano. Ah, mano. Esse jogo vai me dar um susto, velho. Ai, que ódio. Puta vida, corredor. Mano, eu tô apavorado. Eu tô apavorado. Sabe aquela sensação de, mano, de tá se cagando de medo? Eu tô me cagando de medo. Fudeu. 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 Zerou o meu inventário inteiro. Eu não quero mais. Eu não quero mais. Deu exatamente uma hora agora. Eu vou parar por aqui. Se você quer ver a continuação disso aqui, se inscreve no canal, tá bom? Ativa o sininho, tá? É muito fácil. Assim você não perde o próximo episódio assim que ele sair. E vem passar medo comigo. Chama, chama, chama o Crush pra assistir com você. Pra gente ficar com medinho juntos. Ai, eu tô com muito medo. Nos vemos no próximo episódio. Presidente, por vidas. O link tá no topo da descrição da playlist. Um beijo. Vocês são incríveis. Estamos juntos. É nóis. Até a próxima. Tchau.